Fala meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui dando uma olhada aqui nas BKB e nas queridinhas branquinhas espoiveiras graças a Deus estão todas sabias primeira vez que eu tô criando vou criar né tô criando galinha poideira nunca criei sempre criei frango de corte é a primeira vez de experiência comprei esse lote de 200 pra olhar se recompensa ou não né criar até agora graças a Deus não tenho do que reclamar tô liberando aí 40 dias de vida elas estão com um mês e pouco aí de idade e é isso aí galera peço a vocês que comentem aí deixe seu comentário seu gostei e até o próximo vídeo aí se Deus quiser e aí e aí e aí e aí Obrigado.